Bom, eu aqui tenho que agradecer, você disse tudo, e realmente o pessoal tem que entender que nós somos seres extraterrestres tendo uma experiência corpórea, o negócio é inversamente, o pessoal não se tocou ainda, que o negócio não é daqui para lá, é de lá para cá. Então, agora é claro que se o homem hoje, como o Doni disse, não despertasse, todos nós tivéssemos essa chave e pudéssemos abrir, se nós soubéssemos o segredo, todos nós, provavelmente o mundo nem existiria mais, porque o homem, ele é negligente. Então, eu acredito que o homem ainda está arranhando o conhecimento realmente da verdade, né? E o canal sempre procurou buscar isso, porque eu particularmente, eu sempre busquei a verdade. Então, veja bem, o que eu procuro hoje, porque o semelhante atrai o semelhante, né? Isso é uma lei do universo. Então, as pessoas que aqui vêm, são pessoas realmente indicadas, porque entendo uma coisa, você, cada um de nós aqui que estamos aqui, se você olhar para trás, nós vamos perceber que nós somos aquilo que nós pensamos. Então, se nós somos aquilo que nós pensamos, vamos procurar nos corrigir, que nem o Doni falou lá atrás, entendeu? Para que a gente possa, lá na frente, nós sermos pessoas melhores, porque às vezes o conhecimento não significa que você seja uma pessoa melhor. Talvez aquela pessoa humilde, que mora no campo, que sai de manhã para pescar seu peixinho e levar para o seu almoço em casa, ele seja bem maior do que nós, de uma grande cidade, que nós vivemos num tremendo conforto, nós temos de tudo. E, no entanto, a gente despreza essas coisas do nosso lado, nós desprezamos essas energias sutis que vivem com a gente. Você falou de nave, quem será que pilota aquelas naves? Para mim, são consciências. Não existe um piloto mecânico articulado, que nem nós pensamos. O cientista tem problema hoje, para poder entender ufologia, porque eles estão impregnados com a fisicalidade. Com a fisicalidade. Eles não conseguem largar, sabe? Não conseguem largar. É, incrível. E, quando ele começar a largar, ele vai notar que existem muitas mais coisas que estão do lado dele, que ele não enxerga. Então, provavelmente, o nosso livre-arbítrio não seja tudo aquilo que nós pensamos. Não temos quase nada de livre-arbítrio. É o controle que existe do outro lado. Então, eu ainda acredito, eu acredito que ainda vai levar muito tempo para o homem ainda aprender e poder ter acesso a essas informações. Então, talvez, ele vai olhar lá para trás e ele vai ver aquele sábio antigo, né? Aquele sábio antigo, que provavelmente fazia coisas fantásticas, sem precisar de toda a tecnologia que a gente tem hoje. É. Apenas um pensamento. Com a cocriação do seu pensamento. Verdade. Agora, imagina se é libertada para nós o poder que nós temos aqui dentro. Eu acho que o homem, viu, o Dono e meus queridos amigos, faria meleca. Porque o homem, realmente, eu noto que ele não está preparado ainda para, talvez, essa ufologia avançada. Acho que vai demorar muito. Agora, o que você disse, eu concordo. A gente tem que notar que essas novas pessoinhas que estão nascendo hoje, eles já vêm, realmente, com informações que nós ainda estamos buscando. Então, a gente precisa preservar e olhar bem essas pessoinhas. Quem é pai, hoje, eu tenho até um trabalho feito a respeito disso no YouTube, está em outro canal, que eu falo a respeito disso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado em, hoje, talvez seja um papel muito difícil para o ser humano, hoje, educar essas pessoinhas. É um desafio, né? É um grande desafio que hoje os mais têm, mas a maioria, por pura ignorância, não percebe. Não está percebendo a mudança. Entendeu? Então, eu aprendi uma coisa, Biodoni. É como você falou, que eu continuo com o canal. Eu vou continuar. E vou colocar isso, exaltar aquilo que eu penso. Porque eu sempre pesquisei na minha vida, e só de um momento de oito, dez anos para cá, é que eu tomei alguma consciência das coisas que aconteceu no meu passado. Então, é que me fez entender esse lado também da ignorância que impera ainda, no caso de todo esse mundo. Agora, é o seguinte, vamos ver aqui o que o nosso amigo Conrado tem para dizer. Pega aí, Conrado, para ver isso. Eu queria abordar um aspecto interessante, que é a tecnologia. Então, assim, esses seres que estão aí tentando nos dominar há milênios, e que estão buscando essa, vamos dizer assim, essa diminuição do ser humano, né? Para torná-lo só um projetor de medo para que eles se alimentem. Além dessas habilidades que eles tentam nos retirar, né? As habilidades de pensamento, de intuição, de telepatia. Essas coisas com as quais nós fomos criados, mas, de repente, tentaram tirar do nosso DNA, desligar essa parte do nosso DNA, para que a gente não tivesse nenhuma consciência das coisas. Além disso, uma outra coisa que torna a humanidade bastante infeliz é a subtração do conhecimento de tecnologias que nos foram retiradas, nos foram subtraídas, né? E essas tecnologias, elas são milenares, elas existem há muito tempo, né? Só que não foi permitido que o homem tivesse acesso a essas tecnologias. Hoje, nós entendemos que existem. Por exemplo, o Odoni falou ali nas tecnologias alternativas, na energia alternativa. Na verdade, a energia que mais nos favoreceria seria a energia livre. Aquela energia que o Tesla estudou. Porque essas energias que hoje nos vendem como sendo uma solução, né? Para não poluir, para isso, para aquilo, elas também são falhas. Elas também são muito falhas. Eu não sei se o Edneu consegue... Eu te mandei, Edneu, aí para o teu Telegram. Eu te mandei essa última... É uma foto com um texto em inglês. Eu não sei se tu consegue colocar. Só para ilustrar, assim, o que eu estou dizendo. Então, assim, o Tesla, ele tinha acesso, né? Por vir ou por ser ele um extraterrestre mesmo, ou por ele ter recebido, ter se colocado à disposição e recebido essas informações, o Tesla sabia sobre a energia livre. Ele sabia tudo. Ele projetou carros com energia livre. Hoje, o carro elétrico, que é vendido para a gente como uma maravilha, uma coisa excelente, se a gente vai mesmo entender o que acontece ali, a gente vai ver que não é nada disso, que é pior ainda para o meio ambiente do que o outro. É, não, eles vendem as coisas para a gente como se fosse uma solução. Então, a ideia deles é sempre assim, eles criam um problema, né? Que pode ser uma doença, pode ser uma poluição, pode ser isso, pode ser aquilo. E aí eles inventam uma solução, que não é a melhor solução, que vai dar lucro para eles também, né? Então, por exemplo, isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Tá em inglês, eu vou traduzir rapidamente. Olha esse bicho que está ali, olha o tamanho do cara em relação a esta máquina. Esse aí é o CAT 994H. Ele queima 1.800 galões de combustível em um período de 12 horas. O que é que eles fazem com esta máquina? Ela move 500 mil, 500 mil libras de terra para conseguir os minerais necessários para uma bateria do carro da Tesla. para fazer uma bateria do carro elétrico, eu tenho que mover 500 mil libras de terra para conseguir. E eu tenho que queimar essa enormidade. Olha o tamanho da criança ali que se usa. Então, em que mundo que isso aí é, em que matemática isso aí entra para dizer que é verde um carro elétrico? Aonde que isso vai nos levar? Onde é que isso faz sentido? Não faz. Se eu vou ver energia eólica, a mesma coisa, a energia eólica tem uma série de problemas. Se eu vou ver a energia solar, as baterias usadas para a energia solar, elas são extremamente poluentes. Elas duram cinco anos, e olhe lá, e são extremamente poluentes. Então, o que nos foi retirado em termos de tecnologia? A energia livre. Edneu, um pouquinho mais acima ali, eu te mandei um sobre o carro do Tesla. Também está em inglês. É um jornal antigo ali. Eu não sei se você consegue colocar para a gente. Então, outras coisas que nos foram retiradas enquanto o Edneu vê ali o carro do Tesla, do verdadeiro Tesla, o carro do verdadeiro Tesla. As MadBeds, essas tecnologias que vão chegar para a gente, gente, está perto, está perto. Essas tecnologias vão chegar para a gente, elas vão ser liberadas para a gente, finalmente. As MadBeds vão tirar toda a doença, todo o sofrimento do ser humano. Teletransporte, máquina do tempo, plasmação de objetos, plasmação de alimentos. A gente não depende de plantar, a gente pode plasmar as coisas. Quando o Saint-Germain vinha e plasmava mesas maravilhosas com banquetes para os seguidores deles, as pessoas achavam que era mágica. Não era mágica, era tecnologia. Isso é tecnologia. Olha só esse recorte de jornal aí, dizendo que em 1921, esse carro elétrico chamado Pierce Arrow, que foi inventado pelo Tesla, ele usava tecnologia livre, ele não tinha bateria, não usava, não usava alho diesel, não usava gasolina, ele não usava nada. Ele andava com energia livre. Em 1921, gente, por que nós não temos isso hoje? Por que não foi desenvolvido? Por que o Tesla, teve todos os inventos deles, foram retirados pelo FBI, chegaram lá, depois que ele morreu, levaram tudo. Porque esse tipo de coisa traria a solução, imaginem energia livre, pessoal. Só façam uma pequena, sabe, uma pequena imaginação, do que seria um mundo de hoje com energia livre, livre, à vontade, abundante para fazer qualquer coisa, para aquecer quando tem frio, para esfriar quando tem calor, para mover qualquer tipo de máquina, para fazer qualquer tipo de coisa. Imaginem o que seria. O sofrimento humano, ele também foi causado por essa supressão que fizeram dessas tecnologias que parecem mágicas, quando a gente fala máquina do tempo, teletransport, parece mágica, mas tudo que parece mágica é porque a gente não entende a tecnologia ainda, mas tudo é tecnologia. Então, pessoal, é só para trazer mais uma camada de informação que nem tudo que parece, nem tudo que vendem para a gente hoje em dia é o melhor. Tem coisas muito melhores, tem avanços na tecnologia que a gente nem imagina hoje. Sem dúvida. Está perto, e está perto, gente. Isso aí vai ser liberado, já estão falando em MadBeds, estou vendo várias coisas falando em MadBeds, já estão preparando as pessoas, os militares é que vão trazer as MadBeds, eles já estão fazendo reuniões para quem quer ter centros de MadBeds para curar as pessoas de toda e qualquer doença. não vai ter mais doença na Terra. Daniel, é o que aparece no filme Elísio, se não me engano. É, Elísio, exatamente, aquilo ali, é MadBeds, bota a pessoa ali, acaba com toda a doença, refaz, inclusive membros amputados, refaz o membro amputado, faz assim o que a gente chamaria de milagres, isso é tecnologia, gente, é tecnologia que a gente ainda não entende, mas a gente vai chegar lá, a gente vai entender. Era só essa, eu só queria falar sobre esse aspecto, assim, para abrir mais um... Foi quase uma aula, né, Daniel? Foi quase uma aula que tu desse agora. Quase uma aula. Uma pequena aula, uma pequena aula. É, o Daniel sabe muito, ele é danado, ele sabe tudo. Ele é danado, é. Com essa carinha de Papai Noel dele ali, carinha de Papai Noel. aproveitando o que a Silvia colocou, só uma pequena informação. Nós vamos ter no Brasil, em julho, também uma audiência pública, com a participação de ufólogos políticos, empresários, cientistas, em Brasília, evidentemente, né? Sim. É uma audiência pública em nível nacional. Já tem data, o Doni? Não, não, não tem data ainda. Mas vai ser em julho. Até vou me informar melhor quando vai ser. Se vai ser a primeira ou a segunda quinzena de julho. Vamos lá, Edneu. Vamos participar da audiência. Como isso é importante. Isso são coisas... O que está acontecendo nunca aconteceu, hein? Nunca aconteceu. Para falar sobre ufologia, eu espero que... Lógico, é uma ufologia... É, não vão dar essa informação que o Daniel está dando, mas ok. É uma ufologia científica, não é uma ufologia mais ampla, avançada. Mas já é um passo. Mas já é um passo. Acho que sim, acho que sim. Eu tenho certeza que daqui para frente muita coisa vai surgir, apesar de o Doni que eu tenho minhas restrições, ainda muita coisa que eles dizem que vão liberar em termos de informação. Eu coloco como eles acabam dando um pirulito para o subfólogo para calar a boca. Porque as informações que estão ainda em alto escalão vai ser muito difícil. Agora, é interessante é que eu... Parece que eu ouvi alguém dentro do próprio da Câmara, dos deputados, falando alguma coisa sobre isso. E eu não levei muito em conta, mas eu acho que é o momento. É uma hora ou outra, o Doni, o pessoal vai ter que se libertar dessas amarras do medo, dessas coisas ligadas à religiosidade, porque acaba colocando as pessoas uma tampa na inteligência das pessoas, e que a gente está lutando com algo que merece realmente uma atenção toda especial. Provavelmente, é que eu sempre disse, nós nascemos numa época incrível, quando a gente teve o privilégio de ver uma mudança muito grande na nossa sociedade, e principalmente na área tecnológica, na área também, digamos, dos adventos de conhecimentos que hoje a gente tem, inclusive através da internet, que hoje ampliou bastante o conceito. Uma coisa que você falou, Dami, que eu queria também reportar, sobre, digamos, essa rapaziadinha nova. O que eu noto, Dori, pelo que eu tenho notado de um período para cá, esse pessoal mais novo, eles são muito mais integrados na crença realmente da, digamos, do extraterrestre ou alguma coisa parecida, do que as pessoas mais conservadoras, digamos, da nossa cidade, mais velha. A gente também, a gente que é pesquisador, a gente já conhece mais ou menos, mas se vê que existem restrições de muitas pessoas, mesmo, até mais nova que nós, ainda tem restrições no crer realmente que exista alguma coisa aí fora. Mas eu acho que é uma questão de tempo. Agora, essa nova rapaziada que está vindo aí, com certeza, vai fazer uma tremenda diferença daqui para frente no âmbito da pesquisa. A questão, voltando à questão da audiência pública, só o fato dela acontecer com a participação de ufólogos, só isso já é uma abertura, é um espaço que se abre e, certamente, isso vai começar a ocorrer em outros países. Outros países começaram nos Estados Unidos, né? Vai se tornar globalizada. Nós vamos ter o planeta todo e o fato dela estar acontecendo vai fazer com que as pessoas, opa, opa, agora a coisa não tenha participação só de ufólogos. Quer dizer, os próprios governos, os próprios políticos estão realmente também dando a devida atenção à questão de... E aí, eu achei interessante o que a Silvia colocou e eu também, Silvio, comecei a chamar atenção não para o ufó em si, não para o ovni em si, mas o que está por trás disso. É, eu sempre tive essa curiosidade. Lógico, consciências que inteligência, porque tem que ter uma inteligência, evidente, que inteligência... É isso que as pessoas têm que se dar conta. É, aí eu me dava conta, daí eu me dava conta que não era um espírito que estava pilotando ali, era um ser com um corpo físico etéreo diferente do nosso, não era um espírito, né? Sem corpos, na verdade, eu vejo assim. Outros corpos, né? São outros corpos. É o conceito nosso, é o conceito nosso, mas eu vejo, por exemplo, a civilização multidimensional, é que ela tenha, digamos, uma capacidade bem menor física, é mais consciência do que física. Então, digamos que nós sejamos aqui, vai, 80% física e 20% consciência. Então, existe, eu acho que, consciências, que é esquema de, vai, 90% energia e vai lá, 10% matéria. Eu vejo assim, dessa forma, que é uma forma que eu consigo fazer uma divisão do que seria uma entidade extraterrestre ou uma unidade biotecnológica, alguma coisa desse porte, entendeu? Agora, só lembrando, algumas naves dessas, na verdade, são naves simbióticas, né? Não existe um corpo físico, na minha opinião, que esteja lá pilotando, com volante, com botãozinho. Se as pessoas começarem a falar dessa forma, eu já não concordo. É a mesma coisa que com Fórmula 1, a pessoa é construída uma Fórmula 1, é com o molde do piloto que vai lá. Se você tentar ir lá, você não vai conseguir, digamos, pilotar um carro desse, entendeu? Então, eu vejo uma nave dessa, dessa forma, se tiver realmente o aspecto, digamos, material na coisa, né? Não é só consciência. Alguém controla ela, né? Alguém controla ela. Eu acredito, e também pode ser que essas coisas sejam coisas vindo de muito tempo de outros lugares, se a gente for imaginar, a imunicidão do próprio universo. Então, eu vejo essa coisa com um pouco de, não querendo descartar, ou talvez justificar de uma possibilidade que nós humanos, que nós já podemos cocriar alguma coisa, eu fico imaginando, é uma, digamos, uma consciência, não fala inteligência, eu falo uma consciência bem avançada, que pode cocriar aquilo que quiser, ele pode simplesmente cocriar, digamos, um corpo físico aqui no planeta se manifestar, né? Então, alguma matéria que eu já falei. Então, pode, de repente, você está indo no metrô aí, tal lá, um extraterrestre lá, incorporado, digamos, num corpo cocriado ou andando com você, você pode ter o seu amigo da faculdade, o sujeito que trabalha com você, né? Existem até casos aí na literatura ufológica de situações desse porte, né? Então, o que eu acredito é que nós ainda, nós somos responsáveis para cuidar da nossa evolução ainda, que a gente está evoluindo. E é um assunto também muito legal hoje que a gente aborda, é para falar sobre a astrobiologia, para a gente tentar entender essas coisas, esses mecanismos que podem existir. Então, às vezes, esses determinados corpos, se houverem, ou a verem, não é, na verdade, de uma forma do, digamos, do carbono com o qual é constituída a nossa matéria, pode ser um outro tipo de coisa, tá? Não é respirando oxigênio que nem o que eu vejo, por exemplo, cientistas às vezes procurarem, é coisas ligadas à rotulagem nossa de o que nós entendemos como uma existência. Por exemplo, eu vejo a existência que ela é muito além disso aí, de tal teor que nós não compreendemos e que não existem expressões assim para você determinar isso ou aquilo, porque está completamente fora ainda do nosso conhecimento, como existem outras que provavelmente estão alinhadas, digamos, a uma energia semelhante a nós e nós podemos ver, tocar, como acontece em coisas de abdução. Uma coisa que é interessante que eu achei aí, viu, Dani, que você falou, esses processos de abdução também, que parecem de uns anos para cá, parece que é um negócio que está sendo encerrado, como algumas outras fenômenas no passado foram encerrados. Então, a gente dá para notar que a gente seguindo aí existe, quem sabe, vamos pôr uma pessoa da tecnologia do outro lado que estão procurando acompanhar a gente e estão procurando à medida do possível dar determinadas cartas, dar determinadas cartas para que a gente possa, quem sabe, pela curiosidade, correr atrás, porque ufologia, se não correr atrás, você não consegue sair do nada. você ficar patinando no mesmo lugar. Por isso que é importante o trabalho, às vezes, que eu já executei de vigília por causa disso, porque eu vi coisas fantásticas que provou o Edineu sobre isso. Agora chegou uma maturidade tão grande que eu também não quero provar para ninguém. Eu acho que quem quer saber é só correr atrás e buscar. É buscar. O despertar, tudo bem, você tem que se orientar pelas pessoas que veem que nem o meu canal vem aqui e tenta abordar esses assuntos da determinada informação, mas a busca é individual de cada um. O conhecimento é individual de cada um. Tem coisas que jamais você vai poder explicar ou ensinar. São coisas que são aprendidas e não adianta. Não tem como você explicar. É que nem aqueles antigos alquimistas do passado. Eles tinham feitos incríveis que era coisa que não adiantava te explicar. É a mesma coisa que te dar um instrumento, um piano. De repente, olha, tocar em Beethoven alguma outra obra. Não dá. Você não tem o conhecimento de tocar o instrumento. Então, você precisa primeiro aprender a tocar o instrumento para depois executar tarefas mais ambiciosas. Eu penso assim. cada um está no seu processo de evolução. Gente, eu vou ter que sair que já passou o meu horário aqui. Minha colega está querendo usar agora o computador. É que menor também está na hora. Menor tem que dormir mais cedo. Eu quero agradecer a oportunidade e mais uma vez me sentir honrada com o convite e estamos aí à disposição para repassar as informações e cada vez mais a gente discutir os assuntos pertinentes à nossa evolução. Estamos todos no mesmo barco. Estamos todos rumando para a evolução. Um grande beijo a todos e nos vemos numa próxima. Obrigada pela participação. Você ficou devendo uma solo comigo, não é? Qualquer dia a gente está aqui para fazer um papo. Temos que ver sim. Vamos ver se a gente fala da pineal, tá? Da pineal, isso mesmo. Vamos falar da pineal. A pineal é uma boa contrária. Vamos descalcificar essa pineal aí do povo. Tá certo. Tchau, gente. Tudo de bom. Obrigado. Então, algum complemento aí, eu acho que a vigília é uma pesquisa direta muito importante. Ela é... Porque seria interessante que isso acontecesse com mais frequência com os vários grupos. Nós estamos por fazer uma vigília, agora nós estamos atravessando um período muito complicado, muito frio, não é? Mas nós vamos retomar as vigílias agora, depois da pandemia, e eu acho que é um momento em que nós temos que estar muito bem preparados, porque a vigília não é única, exclusivamente, a observação do céu. Se nós desejamos realmente manter um contato ou procurar uma aproximação maior, nós temos que ter na vigília um comportamento compatível. É uma prática que eu diria muito... É uma prática muito séria. Tem que ter muito cuidado com o que nós vamos atrair durante todo o processo de vigília. Então, a questão do silêncio, a questão da observação, do perceber o que está acontecendo. E existem algumas coisas como os locais. Geralmente, o ideal é que o local seja sempre o mesmo e que o grupo de vigilantes também seja o mesmo entre seis e oito pessoas. E pessoas que comungam das mesmas ideias, que têm maturidade para se comportar de acordo num ambiente de vigília. Então, a vigília... Até podemos ver mais adiante uma palestra a respeito de vigílias. Vamos sim. Era o que eu ia sugerir, o Dono, fazer uma palestra só sobre vigília, porque tem muita coisa para ser lembrada, para ensinar as pessoas, para chamar atenção para esses aspectos todos. E, pessoal, eu vou pedir licença para me retirar também, porque eu estou com uma intercorrência aqui em casa, vou ter que fazer aqui algumas coisas. Mas agradeço muito, foi excelente, como sempre, as palestras do Dono. Agradeço a oportunidade de fazer algumas intervenções e espero que tenha servido para dar uma sacudida no pessoal que está buscando, que está buscando melhorar, que está buscando despertar, que está buscando entender essas coisas que estão acontecendo no mundo. Então, muito obrigado, tudo de bom aí, gratidão. Daniel, até a próxima. Eu agradeço pela tua excelente participação também. Eu acho que a Silvia foi muito rápida, eu não pude, mas eu agradeço a vocês. Eu acho que o Gaidu está de parabéns com os membros que hoje fazem parte do grupo, com toda essa nossa constituição hoje do grupo, está muito interessante. Um ajudando o outro, um trazendo novas coisas, sempre aprendendo. Isso aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Conrado. uma satisfação enorme em recebê-lo, tá bom? Obrigadão. Até mais, a gente. Tchau. Então, nos colocamos, Adilson, sempre à disposição. Era importante que eu colocasse exatamente essas ideias que eu acho que são muito pertinentes para esse momento, tá? E que vêm complementar tudo isso que foi colocado aqui. É isso aí, Odorino, fica tranquilo, que a gente pode armar assim, mas eu estou procurando colocar mais conteúdo, né? Eu acho que nós partimos aí para cada um contribuir um pouquinho mais ao estudo realmente de alfologia. Eu, a cada dia que passa, eu noto, viu, Odorino, a seriedade que tem alfologia, né? Eu jamais, eu não quero descartar e nem justificar nada em relação a outras pesquisadores, porque cada um na sua forma, da sua maneira, contribui. E a nossa geração, essa geração que está batendo de frente com isso, né? E eu faço parte dela e você também. Então, eu agradeço imensamente a minha palestra e espero que a gente vai daqui para frente poder desenvolver bastante coisa, com certeza. Tá legal? então é isso aí, meu amigo. Você já deu seu recadinho. Eu agradeço muito o teu espaço, foi excelente. A Silvia, a Silvia foi muito feliz nas palavras que ela utilizou. Eu estou de parabéns, realmente, de abrir esse espaço para que a gente tenha a liberdade de colocar uma... Porque as pessoas pensam que às vezes a gente não está falando de ufologia, mas as coisas estão entrelaçadas, o conhecimento hoje não é segmentado, não deve ser, ele tem que estar todo ele interligado e por isso a gente... E por isso a gente fala de uma forma mais universalista. De uma forma... E avançada. É que a gente fala de uma ufologia um pouco mais avançada, né? Avançada. Eu considero assim, dessa forma avançada. Não tem mais aquela de ficar falando de luzinha, de filme que você pegou na internet, que apareceu um disco voador, sei lá onde, lá na Vila Talarico. Nós andamos em círculo. Senão, nós vamos andar em círculo. É, é o que está acontecendo com ufologia, né, eu vejo isso. Exatamente. E os grandes militares, né, eles ficam enganando a rapaziada, Ficam enganando. Ou você acha que não, né? Ficam enganando. Eu quero dar os parabéns também, aproveitando aqui, a revista UFO, ao Jevaero. O Jevaero está dando uma grande abertura para essa questão da espiritualidade. É bom. Neste momento, em que está se formando uma comissão de ufólogos para participar dessa audiência pública, eu acho que neste momento não vai se abordar de uma forma espiritualista, porque outras áreas que vão participar desse audiência não estão preparadas. Então, na realidade, tem que se... Porque, para eles, a ufologia só é séria e respeitada se for abordada de uma forma única, exclusivamente, cientista. Neste primeiro momento, não tem... Está certo, né, Adorno? Eu acho que está certo. Está certo. É o certo. Já é um ganho. Já é um ganho. É o certo, porque você tem que ver de uma forma física, né? Medida de celular, fotografar, enfim, né? As características do fenômeno físico, né? Agora, é claro que a gente avança um pouco já em torno disso aí para ter um entendimento um pouquinho mais avançado da coisa, né? Entendeu? Então, eu acho que a gente está fazendo um papel legal sobre isso, né? Sobre também a gente saber sobre todos esses seres humanos que no passado aí também tiveram experiências, com certeza, e acabaram não tendo a oportunidade de ter um meio de comunicação para poder dar o seu depoimento. Então, é tudo isso, né? Então, a gente tem que falar realmente sobre as novas, essas entidades biológicas extraterrestres, né? E o fato que se são de forma de característica física ou metafísica é uma questão que só o tempo nos dirá, porque existe ainda o homem ainda ele tem que criar ainda muito instrumento para poder detectar ou ter sensores para notar e justificar a presença de muitos não vou colocar seres vamos colocar como consciência porque a gente já está falando de uma forma mais espiritualista, né? Então, é isso aí. Eu acredito que nós chegaremos lá um dia, né? E cada um o cada um vai colocar na sua bagagem, né? Essa bagagem que nós temos aqui atrás essa mochila, né? Que todos nós temos aquilo que buscou aquilo que conseguiu ter como entendimento eu já tenho meu entendimento você tem seu entendimento cada um tem entendimento então eu notei estar um pouquinho mais amadurecido na ufologia porque eu estou respeitando o conhecimento de cada um então eu não quero interceder não quero enfiar nada na cabeça de ninguém eu acho que a ufologia não adianta você ficar falando você tem que ir ver sentir participar né? É a única forma de você ter um entendimento né? Pode É assim que eu vejo Não tem dúvida É muito bom conversar contigo é bastante esclarecedor então desculpe as minhas falhas mas eu acho que o crescimento é melhor possível Todos nós estamos aprendendo estamos nos aprimorando como seres Então é como tu dissesse muito bem para isso precisamos ter humildade a humildade é fundamental todo esse processo Eu acho também porque é um assunto muito legal um assunto especial a gente está tratando de astrobiologia na verdade a busca de seres biológicos extraterrestres eu já não vejo muito bem assim eu vejo mais um aspecto metafísico tal e essa história na área científica que pode nos mostrar e nos dar dados então você vê arqueologia é o nome que eu estava tentando lembrar arqueologia ela acaba te remetendo a te trazer determinadas provas de coisas do passado essas provas te remetem a algo em algumas situações coisas que ocorrem até hoje então é tudo uma forma da gente fazer o estudo então eu acredito que para se estudar ufologia a gente não pode descartar nenhuma disciplina que possa aparecer nenhuma porque você vê você fala o que tem a ver a arqueologia em torno disso caramba a arqueologia te traz tantos dados lá do passado pinturas e utensílios é uma aliada uma aliada muito importante é em construções megalíticas então o pessoal precisa entender que a terra só não é isso que nós vivemos hoje a terra porque já é constatado cientificamente que já houve seis extinções seis extinções então muitas essas ruínas megalíticas que você vê hoje é tudo coisa de um passado muito distante talvez onde a tecnologia ela traz não é isso que a gente tem hoje como nós somos enganados com aparelhinho com televisão que nem você falou nós somos manipulados na verdade em torno disso a gente poderia estar muito mais avançado no entanto nós não estamos porque sempre houve o dedinho da manipulação então é isso aí acho que foi muito bom tá legal obrigado Odoni só os esclarecimentos tudo de bom obrigado bom gente acredito que a gente tenha passado um período muito legal com o Carlos Odoni espero que vocês tenham gostado eu vou dividir essa matéria em algumas partes para ficar melhor para vocês que não viu poder ver e quem quiser ver novamente ver por parte agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui conosco e vamos aguardar um próximo encontro aí com Carlos Odoni obrigado Carlos tudo de bom e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri